Música Olá, tudo bem? Hoje aqui do Jornal da PV, o jornal feito para você Vamos dar dicas de comida da vovó Com o repórter Tiago, é com ele Olá, boa tarde Estamos aqui com a vovó do nosso amigo Brian Iremos entrevistá-lo Saber sobre dicas de alimentos saudáveis Vamos lá conversar com ela Olá, boa tarde Boa tarde Queria saber sobre dicas de alimentos saudáveis Você pode estudar? Eu conheço esse, mel é bom para garganta É bom para deixar o pio É uma coisa mais É a maçã Ele é bom para memória E tem que comer com a casca Porque tem que comer com a casca Porque tem muitos nutrientes bons E o queijo tem que ser branco Tem que ser branco Porque o queijo branco, os outros têm colesterol Ele não tem Tem o iogurte, tem o leite, tem a chocolatada São bons para os ossos e os dentes E tem a farinha, farinha de aveia Ele comer, ele come farinha Que é bom para evitar colesterol Obrigada Agora iremos falar com o nosso amigo Ramon Olá Ramon, boa tarde Olá Tiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde Hoje aqui é um bar Hoje a visão do tempo Hoje a visão do tempo Está no bar Como se pode vir E pode ter ganchinho de chupa Ok, bar É com você, meu amigo E agora vamos para a propaganda Voltamos já? Com azar Com perfumes vitoriosos CVT TV para campeões de inverno Com mais de fechão para você Boa tarde também Ramon Então encerramos por aqui O Jornal da BV Boa tarde e boa sorte E isso também vem Amor Já não vem Amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri